Música Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 10 parentes do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, incluindo 5 filhos, a irmã e a ex-mulher dele. Uma nova investigação descobriu que Beiramar comandava negócios que iam muito além do tráfico de dentro da cadeia, mesmo estando preso há 16 anos. Desde cedo, policiais cumprem 35 mandados de prisão, 27 de condução coercitiva e 86 de busca e apreensão no Distrito Federal e em 5 estados. Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Rio de Janeiro. A maioria dos procurados é de parentes de Beiramar. A PF esteve na Baixada Fluminense na casa de Alessandra da Costa, irmã e que seria conselheira do traficante. Um filho de Beiramar foi preso na Paraíba. As investigações mostram que, mesmo atrás das grades, Beiramar comanda seu grupo através de mensagens escritas em papel e também por meio de celular. Além do tráfico de drogas, passou a lucrar com máquinas de caça-níquel, venda de botijões de gás, cesta básica, venda de cigarros, mototáxi e até abastecimento de água. O esquema movimentaria um milhão de reais por mês. Foram apreendidos nove milhões de reais em 51 contas bancárias. Foram suspensas atividades de nove empresas que seriam usadas na lavagem do dinheiro. A Polícia Federal identificou bens pertencentes aos integrantes da quadrilha, avaliados em 30 milhões de reais. O traficante controla, principalmente, três favelas de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Parque das Missões, Parque Boa Vista e Beiramar. Já foi condenado em 15 processos, cujas penas somam quase 320 anos de prisão. A Polícia Federal conseguiu, com as mensagens de Beiramar apreendidas, informações sobre a entrada de armas e drogas no país. Esse esquema funciona, na verdade, ele já é uma remontagem do mesmo modo operante utilizado na Operação Fênix, que foi da Polícia Federal em 2006. Então ele está apenas aperfeiçoando essa maneira de agir dele. O esquema começou a ser descoberto depois que agentes penitenciários encontraram um bilhete rasgado dentro de uma quentinha de Beiramar que estava no lixo do presídio. O material foi recolhido e passou por um exame grafotécnico, onde foi confirmada que a escrita era de Fernandinho Beiramar. Os bilhetes com as ordens do traficante para o seu pessoal do lado de fora da prisão também eram repassados através da ajuda de uma esposa de um detento de uma cela ao lado. Ela escondia as mensagens em suas partes íntimas e não passava pela revista. Tanto Beiramar quanto este outro preso, que usou a mulher para ajudar o traficante, serão transferidos do Presídio Federal de Porto Velho. Se eu deveria ficar, eu só estaria no seu caminho. Então, eu vou ir, mas eu sei, eu vou pensar de você cada passo do caminho. E eu vou sempre amarei. E você, meu querido, você, meu querido, você. E eu vou ser, meu querido, você. E você, meu querido, você, meu querido, você. E você, meu querido, você, meu querido, você. E você, meu querido, você, meu querido, você. E eu, meu querido, você, meu querido, você. E eu, meu querido, você. Eu, meu querido, você, 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 meu querido, você. Eu, meu querido, você. Eu, meu querido, você. Eu, meu querido, você. Eu, meu querido, você.